Estou na quadra lá de casa e lá em casa eu não posso chegar Porque tem um cara lá no escuro e ele quer me pegar e eu não posso me aproximar Esse silêncio nos escombros me atordou e dá um sax eu ouço um choro de bebê Que se propaga pelas ruas até meus tímpanos queimar Eu não posso me aproximar Drago não foge água Drago não foge banque seco E o som continua a propagar pela minha vida Unida pela rua, pela escuridão Mas não fui eu que trouxe esse cara ali Mas não fui eu quem trouxe esse cara ali Talvez o meu passado, a minha história Bateu na minha porta E essa noite que não passa E eu silêncio que se ouve um som de um choro de bebê Igual o sax Tocando numa rua deserta quem nunca ouviu Ah, eu tenho água, eu tenho pão Ah, eu tenho água, eu tenho pão Mas não posso chegar lá Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o teu passado veio me buscar? Eu rezo uma prece, deixa a prece Dorme dentro de mim Porque agora é eu e essa rua deserta E eu choro igual o sax A me chamar Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou E a noite me espera O que eu vou fazer Se o passado...